O Rio Info é um processo em crescimento sempre, ele tem crescido continuamente, não só em número de participantes, como também em número de atividades e a variedade, o leque de... Nós vamos nos adaptando e vamos encontrando novos interesses dos nossos associados e da sociedade em geral, mas esse ano eu achei o Rio Info extremamente denso, muito denso, muito rico, muito interessante, para uma quantidade de públicos diferentes que é surpreendente. Nós tivemos aqui estudantes, tivemos aqui os desenvolvedores, tivemos aqui pessoas interessadas propriamente na política, empresários, técnicos, com vários tipos de interesse, internet, sociedade do conhecimento, economia criativa, educação, realmente nós estamos cobrindo bastante coisa e continua assim, eu achei muito bom. Legenda Adriana Zanotto